Quais palavras posso usar para começar a redação e para poder finalizar a redação? Bom, existem as seguintes situações. Pensa no seguinte, a redação normalmente é um tema atual, contemporâneo, e a maior parte das vezes é relativa à situação no Brasil. Se você tiver dificuldades para começar, eu já sugiro para você, olha, começa a sua introdução de cara já limitando o conteúdo do texto, que você vai falar da situação nacional e que você vai falar de um problema atual. Então, eu sugiro, por exemplo, eu gosto de começar o texto assim, atualmente, vírgula, no Brasil, vírgula, aí continua o seu texto. Aí você já tira uma preocupação sua que é localizar o seu leitor de acordo com o corretor, aliás, de acordo com a questão da atualidade, da contemporaneidade, localizar melhor o autor temporalmente e espacialmente. Na atualidade, vírgula, no Brasil, na contemporaneidade, vírgula, no Brasil, só não usa hoje em dia. Para concluir, imagina o último parágrafo, a primeira coisa que você tem que colocar no último parágrafo é dessa forma, vírgula, aí continua, assim sendo, vírgula, continua, visto isso, vírgula, continua. Você tem que utilizar expressões que arrematem o conteúdo do texto em geral. Isso é importante. Então, são conjunções conclusivas. O portanto também cabe. Muita gente tem receio de usar o portanto, mas portanto cabe também. Beleza? Muita gente tem receio de usar o portanto, mas portanto cabe. Muita gente tem receio de usar o portanto, mas portanto cabe. A CIDADE NO BRASIL